Nova maneira de fazer lasanha como você nunca viu antes. Vou começar a receita de hoje colocando um fio de azeite em uma forma e logo em seguida vou espalhar com um pincel culinário. Logo após vou colocar 500 gramas de macarrão cozido em pé de maneira que caibam todos. Lembrando que aqui eu estou usando esse tipo de macarrão para facilitar no preparo dessa receita. Quando a forma estiver totalmente preenchida vou cobrir minha receita com 500 gramas de carne moída. Eu já preparei com molho de tomate, cebola, pimenta do reino e alho. Após essa etapa vou adicionar uma xícara de creme de leite, lembrando de espalhar bem sobre a receita. Feito isso, vou acrescentar um pouco de parmesão ralado. Depois vou cobrir novamente, mas desta vez com mussarela ralada. Essa se tornou uma de minhas receitas favoritas. Desde a primeira vez que experimentei, agora não consigo mais parar de fazer. Vou adicionar mais uma porção de parmesão. Vou temperar com orégano e por fim, vou levar minha receita ao forno em 200 graus Celsius por 20 minutos. Passado o tempo, a receita de hoje já está pronta. Olha que delícia que ficou! Apenas é necessário desenformar, igual estou fazendo. Gente, eu amo essa receita! Tenho certeza que você e sua família vão gostar também. Eu mesmo faço todo fim de semana. E quando faço, não sobra nada. Minha família adora! Fala a verdade! Essa receita deixa a gente com água na boca. Não vá deixar de fazer você também na sua casa. Utilizando apenas alguns poucos ingredientes presentes no dia a dia, conseguimos fazer uma receita muito mais saborosa que aquelas vendidas nos restaurantes convencionais. Meus amigos sempre me pedem para ensinar como se faz. De tão incrível que fica o resultado. Eu costumo servir com um pouco de salsinha e também mais parmesão para agregar no sabor. É uma receita simplesmente incrível e deliciosa. Faça na sua casa e depois volte aqui para me dizer o que achou. Me conte como você faz macarrão na sua casa. Adoraria conhecer a sua receita. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!